Fala, galera! Beleza? Bom, bora começar então, terminar esse Química 4 ali. A gente vai falar um pouquinho sobre propriedades coligativas parte 2, mas antes de começar nela, a gente vai voltar e falar um pouco das propriedades coligativas parte 1, como a gente já havia falado. Beleza? Bom, na propriedade coligativa parte 1, a gente fala sobre a tonoscopia, a gente fala sobre a ebuloscopia e sobre a crioscopia. Mas antes disso tudo, a gente fala sobre o contexto de pressão de vapor. Esses slides aqui é do segundo ano. Quem quiser, pode ir lá na turma do segundo ano, nos vídeos de lá, e vai ver esse slide de aula perfeita ali. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Quem tiver dúvida, pode vir me procurar. Beleza? Então, pressão de vapor. O que seria a pressão de vapor? Nada mais é que é a pressão dos vapores ou gases acima do líquido a uma dada temperatura constante. Beleza, galera? Então, olha só. Se eu tenho uma temperatura constante, uma temperatura X, e com uma certa pressão, obviamente, esses gases poderiam fazer o quê? Subir. Beleza? Dessa forma. E com isso, entraria em equilíbrio com o sistema. Beleza? Então, nada mais é que a pressão de vapor é isso. Então, é a pressão dos vapores acima do líquido a uma dada temperatura constante. Os fatores que podem afetar a pressão de vapor. Primeiro de tudo, as interações intermoleculares. Quem são elas? A dipolo induzido, dipolo induzido. A dipolo, dipolo. E as ligações de hidrogênio. Como a gente viu lá, as forças de Van der Waals, como na biologia fala. E como também pode ser um outro fator que afeta, pode ser a temperatura. Beleza? Então, coloquei um exemplo de um líquido, seja ele qual for. Beleza? E, consequentemente, esses líquidos têm pressão de vapores diferente. Beleza? Mas por que a pressão de vapor é diferente entre esses líquidos A e B? Por que são? Porque existem interações intermoleculares entre eles. Essas interações, para quem não se recorda, é um pouco acima das ligações químicas. As ligações químicas a gente tem. As ligações iônicas, covalente e metálica. Beleza? E a gente vê que são átomos ligados com átomos para formar uma substância. Para formar uma molécula. Agora, eu estou falando de moléculas ligadas com outras moléculas. Então, aí vai ter a interação intermolecular entre as moléculas e não entre os átomos. Quem tiver dúvida, retorna lá em algumas aulas anteriores que vocês vão ver que eu falei um pouco das interações intermoleculares. Então, existe uma intensidade. E essa linha que a gente está vendo aqui embaixo é a linha de intensidade dessas interações moleculares. Então, a dipolo induzido, dipolo induzido, que é aquela forçada, beleza? Vamos supor que são moléculas apolares com outras moléculas apolares. Ou seja, elas estão fazendo uma força uma contra a outra para forçar. Com que a outra fique eletropositiva para que possa fazer ligação. Então, em qualquer momento, essa ligação, essa interação intermolecular, ela pode se romper. Então, nesse caso aí, a gente tem as interações dipolo induzido, dipolo induzido. Ela é mais fraca do que a dipolo-dipolo. Quem são essas interações dipolo-dipolo? São essas dipolos, são características de ligações iônicas, beleza? Aonde eu tenho dois polos, positivo e o negativo, beleza? Então, o negativo vai ligar com positivo, positivo vai ligar com negativo e assim por diante. Esses tipos de ligações, esses tipos de interações, desculpa, elas são mais fortes do que essas forçadas, como é o dipolo induzido. Bom, e muito mais forte do que essas duas aqui, eu tenho as ligações de hidrogênio. Que dependendo da quantidade de ligações de hidrogênio, eu posso ter uma substância com muita intensidade, beleza? Então, vamos lá. Coloquei essa nuvenzinha ali para deixar bem claro e vocês anotarem no cantinho de vocês. Quanto maior for a intensidade dessas ligações, dessas interações intermoleculares, menos volátil vai ser a substância. Consequentemente, menos pressão de vapor vai existir naquele gráfico, beleza? Então, lembrando, quanto maior a intensidade, menor vai ser a volatilidade e menor vai ser a pressão de vapor. Agora, quanto menor for a intensidade, quando isso aqui for menor, galera, maior vai ser o quê? A volatilidade e maior vai ser a pressão de vapor. Agora, vamos praticar uma coisa. Vamos praticar nesse gráfico. A gente está vendo aqui a pressão máxima de vapor da água, beleza? Então, a gente vê aqui que a água está aqui, no estado aqui, possivelmente sólido, e ele vai, não sólido, mas líquido, na verdade. E vai aumentando a temperatura, consequentemente, com o aumento da temperatura, vai aumentando a pressão de vapor. Ou seja, a água está se transformando em gás, está ficando mais excitada. Então, aquelas moléculas da água estão batendo uma na outra. Vamos lembrar de uma coisa, que a molécula da água, quando liga com outra molécula da água, elas fazem ligações de hidrogênio, beleza? Então, olha só, a intensidade, você já sabe que é muito grande, porque tem ligações de hidrogênio. Lembrando que as ligações de hidrogênio, elas só podem acontecer, ó, só podem acontecer com a molécula do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, beleza? Então, vamos lá. Um outro agora, para a gente testar o nosso conhecimento sobre volatilidade e intensidade. Olhando para essas duas substâncias, a gente tem aqui o éter e o álcool. Repara que a pressão máxima de vapor do éter é muito grande comparado ao do álcool. Então, vamos parar e analisar. Se a pressão de vapor é muito alta, ou seja, se a pressão é muito alta, logo, olha só, se a pressão é alta, maior vai ser a volatilidade e menor vai ser o quê? A intensidade. Por que vai ser menor a intensidade, galera? Porque o éter, se vocês se recordam, o éter, tá? Ele é radical 1, oxigênio e radical 2, beleza? E radical 2. Então, quer dizer que esse tipo de substância vai ser difícil dele fazer ligações de hidrogênio. Vai ser muito difícil. Então, as interações dele aqui vai ser muito pequena. Consequentemente, ele vai ser muito mais volátil. Vou botar aqui, ó. Éter. Ele é mais volátil e também tem maior pressão de vapor, beleza? Agora, vamos comparar o álcool. O álcool, galera, ele tem o radical e tem aqui a hidroxila. Peraí, hidroxila tem OH. Então, tem oxigênio ligado com hidrogênio. Se tem oxigênio ligado com hidrogênio, é a molécula do FON, não é isso? O hidrogênio ligado com a molécula do FON, então ele faz ligações de hidrogênio. Se ele faz ligações de hidrogênio, galera, quer dizer que a intensidade dele aqui vai ser maior ou menor, beleza? Então, vai ser maior, desculpa. A pressão de vapor, galera, vai ser menor, tá? A pressão de vapor vai ser menor comparado com a do éter. Logo, ele vai ser menos volátil e vai ter mais intensidade, beleza? E aqui vai ser menos intenso, beleza? Show? Então, só para vocês repararem isso, tá? A questão de volatilidade, galera, é a questão dele se transformar em gás facilmente, tá? Então, ebulição. Não vou usar mais esses slides, eu vou usar agora este daqui, tá? Propriedades coligativas, tá? Essas propriedades coligativas, então, são propriedades que surgem quando se adiciona, então, um soluto não volátil a um solvente. Não volátil quer dizer que o indivíduo não tem a tendência de transformar em gás facilmente, beleza? Beleza? Vamos lá. São eles, então, as propriedades. Tanoscopia, crioscopia, ebulioscopia e a pressão osmótica. Dudu já falou sobre isso com vocês, beleza? Então, temos aí. Depende apenas da concentração da solução. Então, quanto mais eu adiciono de soluto num solvente, eu estou aumentando a concentração daquela solução. Então, logo, vai interferir na propriedade coligativa, beleza? É como você colocar uma água, né? E colocar sal. Coloca bastante água e bastante sal. Coloca 200 mililitros de água e 3 colheres de sal. E coloca no fogo. E depois você faz um teste colocando 200 ml de água pura. Tenta fazer aí qual desses dois aí vai entrar em ebulição mais rápido. Consequentemente, a água pura vai entrar mais rápido em ebulição, beleza? Então, dependendo da concentração do soluto não volátil, pode alterar, sim, a propriedade coligativa de uma solução. Quanto maior a concentração, maior o efeito da propriedade em questão, beleza? A primeira propriedade que a gente vem estudar é a tonoscopia. A tonoscopia estuda o abaixamento da pressão de vapor de um líquido causado pela adição de um soluto não volátil. Então, quer dizer que a tonoscopia simboliza o abaixamento da pressão de vapor. Então, ela reduz a pressão de vapor, tá bom? Por que isso acontece? Devido à queda na taxa de evaporação. Exemplo, eu tenho a água pura, bonitinha. Fechei aqui, isolei esse meio, verifiquei aqui a pressão, tá vendo? 25 graus Celsius aqui fora, tá? E a gente verifica aqui que essa água pura tem essa tal pressão. De repente, galera, olha só, 23,73,76 milímetros de mercúrio, beleza? Aí, num certo momento, eu coloquei nessa água, eu misturei um mol de glicose, C6H12O6. Vocês reparam que teve um abaixamento da pressão de vapor. Foi para 23,34 milímetros de mercúrio. Então, ó, houve um abaixamento. Então, à medida que eu vou acrescentando um soluto, eu abaixo a pressão de vapor, beleza? Então, fica difícil dele se transformar um gás, tá? Essa solução se transformar gasosa. Depois, eu vou adicionar aí, nessa outra água, na verdade, um mol de sacarose. Vocês reparam que a glicose e a sacarose, a sacarose é mais pesada do que a glicose. Vocês repararam aqui, C12H22O11. E vocês reparam que a pressão de vapor também foi diminuída, beleza? Essa conta aqui, ela é muito bacana vocês entenderem, tá? Não vou cobrar muito isso e acho que o Enem também não cobra muito essas contas relacionadas a isso, tá bom? Mas eu posso fazer uma videoconferência falando sobre essas questões para ficar mais fácil, tá? Então, outra questão. O gráfico abaixo mostra a variação de pressão de vapor em função da temperatura para a água pura e as soluções. Então, vocês reparam que a água pura, tá? Ela tem pressão de vapor muito grande, 23,76. Mas só que no momento que eu adiciono a glicose ou a sacarose, né, um mol de glicose ou sacarose, vocês reparam que a pressão de vapor, ela diminui, beleza? E isso a 25 graus Celsius, tá? Mantendo a mesma temperatura, tá bom? Então, tonoscopia é o abaixamento... Desculpa. É o abaixamento da pressão de vapor. Ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição causada pela adição de um soluto não volátil. Por que que isso acontece? Devido à queda da pressão de vapor do solvente. Então, olha só, ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição, ou seja, a facilidade dele se transformar em gás, beleza? Então, é o aumento da temperatura de ebulição. Exemplos. Eu tenho a água pura aqui, e nessa água pura, eu sei que a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius. Perfeito, Pedro. Maravilha. Agora eu pego nessa água pura e adiciono glicose. Só adiciono 0,5 mol por litro, né, de glicose. E vocês reparem que a temperatura de ebulição vai aumentar. Vai para 100,26 ponto graus Celsius, beleza? Então, ela aumenta a temperatura de ebulição. Agora, faço um teste com a sacarose, que tem 0,5 mol por litro, né, que eu adiciono nessa água. Vocês reparam? Reparem que também aumentei a temperatura de ebulição. Aí eu fiz o seguinte, agora eu quero fazer se realmente aumenta mesmo. Eu vou pegar essa água pura novamente e vou adicionar agora 1 mol por litro, né, 1 molar, de glicose. E vocês reparem que aumentou mais ainda. Então, isso comprova a ebulioscopia. Quer dizer que, com o aumento da temperatura de ebulição, é causado pela adição de um soluto não volátil, né, devido à pressão de vapor do solvente. Então, aqui tem uma explicaçãozinha. A pressão de vapor da solução é menor do que a do solvente puro. Repara que a pressão da água, tá vendo? Ela é muito maior, beleza? Ela é muito maior, 23,76. Beleza? Aí, quando eu adiciono uma solução de glicose ou de sacarose, né, 0,5 molar, ela diminui a pressão, beleza? Se eu adiciono 1 mol também, ela diminui a pressão. Só que, no momento que diminui a pressão, galera, eu aumento a temperatura de ebulição, beleza? Então, vocês podem fazer um gráfico aí, escrevendo isso, tá? Um gráfico não, uma tabelinha escrevendo. Então, ó, com a ebulioscopia, eu diminuo a pressão e aumento a temperatura, beleza? Na ebulioscopia. Na crioscopia, há um abaixamento da temperatura, tá? De congelamento do solvente, causado pela adição de um soluto não volátil. Por que que isso acontece? Devido à dificuldade da formação do sólido. Eu tenho água pura, né, e tenho gelo. E a gente repara que essa água pura, a 0 graus Celsius, ela se transforma em sólido. Agora, quando eu adiciono glicose, né, 0,5 mol por litro de glicose dentro dessa água, vai dificultar transformar em sólido. Então, vai necessitar de mais um, de um pouco menos de energia, né, no caso, transformar o abaixamento dessa temperatura, pra que transforma em sólido, beleza? Bem difícil. Faz o teste em casa. Coloca água, né, pura na geladeira e depois coloca água com 3 colheres de sal. E tenta ver se ela vai congelar no tempo que você vai especificar. Não vai, entendeu? Depois eu tenho a sacarose, você vê aqui a mesma coisa. Aí eu adicionei mais um mol, na verdade, um mol por litro, né, eu tava usando 0,5, agora adicionei um mol por litro. Então, vai precisar de mais ainda de abaixamento de temperatura. Então, vocês reparem assim no gráfico. Reparem que a pressão, né, do ambiente, quando tem água sólida, tá vendo? Ela é muito alta e ela é constante. A pressão, ela é constante. Tá bom? Então, o que vai diferenciar nesse tipo de propriedade simplesmente seria a quantidade, a concentração de soluto, né? Vocês reparem que vai precisar adicionar menos energia, né, no caso de congelamento, pra que se transforme em sólido. Temos aí, então, a pressão osmótica, tá? Ou pi, né, que a gente chama. Osmose, então, como o Dudu já tinha falado, é a passagem do solvente do meio mais diluído, né, que é o hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, através de uma membrana semipermeável. Beleza? Isso o Dudu explicou muito bem lá nas aulas de biologia com vocês e falou que a nossa célula, ela tem presença de membrana plasmática e essa membrana é semipermeável, beleza? E tem alguns fatores ali que influenciam a passagem, né, de soluto, de solvente, né? Enfim, não vou entrar nesse campo porque é na minha área, mas vamos lá. Temos aqui um exemplo de uma pressão osmótica, né? Tenho aqui o A e o B, o lado A e o B. O lado A eu tenho água pura, tenho uma membrana semipermeável separando o A e o B e tenho aqui do outro lado água mais glicose, né, com um mol por litro, né, um molar. Então a gente vê que com o passar do tempo há um abaixamento dessa água pura e no outro lado o nível da água, o nível dessa solução, ela sobe, tá? Então quer dizer que houve a passagem do solvente do lado menos concentrado, né, o hipotônico, para o lado mais concentrado, o hipertônico, beleza? E assim foi para o outro lado. Então esse lado aqui está mais diluído, beleza? O lado B está mais diluído. Então uma análise microscópica seria dessa forma. Eu tenho a água pura, que é uma molécula de H2O, está vendo aqui todas essas bolinhas que são as moléculas de H2O, ela passa com grande facilidade pela membrana semipermeável para o lado que tem a água com glicose, né, a solução de água com glicose, beleza? Então passa do lado hipotônico para o lado hipertônico, beleza? A gente pode interromper a osmose, né, através da pressão osmótica. Como que a gente faz isso? A gente adiciona uma pressão no lado aonde está hipertônico. Então isso dificulta com que o lado hipotônico passe pela membrana semipermeável. Com isso dificulta essa passagem do meio hipotônico para o meio hipertônico, beleza? Obtendo a água pura a partir da água do mar, também é possível pela osmose reversa, tá? Como que acontece a osmose reversa? Simplesmente, eu pego a água salgada, tá? Levo o mesmo processo da osmose, mas só que ao invés de eu passar o lado hipotônico para o hipertônico, eu vou forçar, eu vou adicionar uma pressão no lado hipertônico para a passagem de água para o meio hipotônico. Com isso, eu tenho aí a filtragem, na verdade, do sal por essa membrana semipermeável, beleza? Existem algumas contas que envolvem a questão de propriedades coligativas, tá? Mas, como eu já falei, o Enem não cobra muito essas contas, mas cobra mais a ideia que vocês saibam o que é uma tonoscopia, o que é uma eurguloscopia, o que é osmose, o que é crioscopia, o que é osmose reversa. Então, o Enem pede isso para vocês. Então, tem um fator de correção de Vanthoff, tá? Que é o I. Então, o I é igual a 1 mais alfa, que é o grau de ionização, Q, que é o número de íons, menos 1. Então, isso daqui, a gente faz isso daqui. O Q, que é o número de íons, né? Aqui eu botei o exemplo do cloreto de bário, tá? O cloreto de bário, a gente tem que ter noção de que esse cloreto de bário, quando adicionado em água, o que acontece com esse cloreto de bário? Ele vai ionizar, beleza? Eu vou tentar abrir aqui o meu quadro branco para mostrar para vocês. Então, galera, olha só. Olha só o cloreto de bário. Eu tenho o BACL2. Quando eu adiciono em água, vai formar íons, beleza? De bário, tá? Lembrando que o bário não é mais, tá? Fiz errado aqui. Então, é 2 mais, porque ele está na segunda coluna da tabela periódica, mais CL, beleza? Com isso, a gente tem que fazer balanceamento também. Então, eu tenho um bário, beleza. Agora, eu tenho dois cloros. Então, eu vou ter que fazer o quê? Dois aqui. Vai ficar mais bonitinho? Vamos cortar aqui. E vamos botar esse mais, um pouquinho mais na frente. Beleza? Então, temos aqui. Quantos átomos, então, quantos átomos, quantos íons são formados, então? Eu tenho um bário mais dois. Então, um mais dois vai dar três íons formados após a ionização na água. Tá bom? Deixa eu voltar para cá. Então, por isso que o Q é igual a três, tá? Vou botar um exemplo aqui, que aí vai ficar um pouquinho mais fácil também. Temos aqui o NaCl. Eu quero saber quantos íons vai acontecer aqui depois da ionização em água. Então, eu tenho aqui Na mais Cl menos. Então, quantos íons foram formados? Foram formados apenas dois íons. Beleza? Então, é nessa ideia que a gente tenta verificar o quê? Fatores de correção de Vanthoff, que é o I. Essas contas aqui têm todas no livro de vocês. E a que pede em Química 4, que é nesse livro aqui, na aula 9, é falar um pouco sobre a osmótica, beleza? A osmocopia, que seria essa daqui. Pi é igual a M, que é a molaridade, vezes R, que é uma constante, T, que é a temperatura em Kelvin, e I, que é o Vanthoff, beleza? Que é o fator de correção de Vanthoff. Vamos lá. Temos aqui, então, o π, que é a pressão osmótica, que é dado em ATM, o V, que é igual ao volume da solução, sempre dado em litros, o N1, que é a quantidade de matérias de soluto, que é dado em mol, o R, que é a constante universal dos gases perfeitos, que ela pode ser 0,082, ATM vezes litros, dividido por Kelvin vezes mol, lembrando que esse número aqui é uma constante, ela sempre vai ser fixa, tá? A temperatura absoluta dada em Kelvin, Nzão bonitinho, que é a concentração em mols por litro de uma solução, ou seja, mols por litro, tá? M1, massa do soluto, como a gente já está acostumado, e M1, que é o Mzão 1, né? Ou MM, que é a massa molar do soluto, tá? Lembrando que essas contas aqui, todas elas a gente viu aqui nessa questão. Tá vendo aqui? KT, constante de tonoscopia. KE, constante de ebulioscopia. KC, constante de crioscopia. Beleza? KC. Todas elas têm o mesmo fator, tá vendo? A constante é uma coisa que é fixa, beleza? E a gente faz um exercício relacionado a isso, sem problema algum. Então vamos lá. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável por meio de água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada. No outro, recolhe-se a água potável. A aplicação da pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para outro. O movimento das moléculas da água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra essa pressão, é necessário que os resultantes da pressão osmótica e mecânica apresentem. No caso, o mesmo sentido e a mesma intensidade? Não, galera. Não pode ter o mesmo sentido e nem a mesma intensidade. Uma vez que, para eu retirar o sal de uma solução, eu vou ter que obter uma pressão de um lado, do lado que estiver hipertônico, beleza? Então, o sentido vai ser oposto e a maior intensidade de pressão mecânica. Então, seria a letra E. Que, para que ocorra esse processo, é necessário que os resultantes da pressão osmótica e a mecânica apresentem sentidos opostos. A maior intensidade da pressão mecânica, desse modo, vai do solvente a água que passará do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Com isso, a gente tem aí o caso da dessalinização, beleza? Osmose reversa, tá? Número 2, e a gente faz só essa número 2, porque envolve aquelas continhas que a gente viu aqui atrás. Ela é um pouquinho grande, então, eu vou fazer em 4 partes, beleza? Para você ver o quanto que ela é grande, tá? 100 miligramas de nitrato de cálcio foram dissolvidos em 50 centímetros cúbicos de água à temperatura de 50 graus Celsius. Assinale a alternativa correta a qual traz a pressão a ser aplicada para impedir a osmose. Então, dados aqui, algumas informações. A massa molar do cálcio, do nitrogênio e do oxigênio me deu aqui a constante dos gases, né? A constante dos gases? Eu até esqueço o nome. É, isso mesmo. A constante dos gases, beleza? E as opções, né? Com isso, vamos lá fazer a nossa conta maravilhosa. Com aquelas informações, galera, dá para a gente montar essas partes aqui. Então, quer dizer que a gente já sabe o volume, correto? Então, vamos botar aqui o volume, tá? Botar aqui o volume. O volume, ele falou que é 50 centímetros cúbicos, beleza? 50 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 50 vezes 10⁻³ decímetros, beleza? Que é a mesma coisa que 50 vezes 10⁻³ litros. simplesmente eu passei centímetros cúbicos para litro. Que centímetros cúbicos é a mesma coisa, galera, que mililitros, beleza? É a mesma coisa. Então, só vou passar os 50 mililitros para litros, beleza? Então, como ele está trabalhando com essa forma, a gente faz disso, tá? Então, temos aqui. Temos a molaridade? Sim, tá? Temos a molaridade, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho 100 miligramas, beleza? Que é a mesma coisa que eu vou ter que passar para gramas, né? Para facilitar a minha vida, que é a mesma coisa que 100 vezes 10 menos 3 gramas, beleza? E a temperatura também nós temos, que é 50 graus Celsius, que eu vou ter que converter para Kelvin, que é mais 273, ou seja, 323 Kelvin, beleza? Então, temos essas informações. Primeiro passo da conta é fazer o quê? Primeiro passo é... Primeiro passo é o calcular o número de mols que tem presença aí no nitrato de cálcio, tá? Então, ó, mol... E você vai achar do nitrato de cálcio. Beleza? Para isso, galera, vamos lá. N1 é igual a M1 dividido pela massa molar, beleza? Então, 100 vezes 10 menos 3 gramas, que a gente achou ali, não foi? Que é a massa, tá bom? Deixa eu só consertar aqui. O tio Pedro fez errado aqui. Aqui significa massa e não molaridade. Beleza? Então, temos aqui... E é isso tudo aqui dividido pelo valor da massa molar. É isso? Que é 1,64 gramas por mol. Que esse resultado aqui vai dar por volta de 0,61 vezes 10 menos 3 mol. Beleza? Achei, então, a quantidade de mols relacionado ao nitrato de cálcio. A segunda parte da questão, tá? A gente tem que achar a molaridade dessa solução. Vou botar aqui, ó, molaridade. Beleza? Na molaridade, a gente vai usar mol é igual... Mol por litro, na verdade, é igual ao número de mol dividido pelo volume da solução. E isso ficaria... O número de mol a gente já descobriu lá em cima. Vezes 10 a menos 3 é dividido por a quantidade do volume, né? Da solução, que é o 50 vezes 10 a menos 3 litros. Que aqui vai dar aí por volta de 1,22 vezes 10 a menos 2. O quê? Mol por litro. Beleza? Achei essa parte aqui agora. Agora, na terceira fase da conta, a gente faz o seguinte. Tá? A gente calcula, então, o valor do i, ou seja, o fator de Vanthoff. Beleza? Vou botar aqui, ó, valor de i. Beleza? Então, para fazer o valor de i, a gente considera o alfa igual a 100%. Beleza? Uma vez que a questão não falou nada. Beleza? Então, se a questão não falou nada, eu considero o valor de 100%. Beleza? Então, ficaria dessa forma. C-A-N-O-3. Beleza? Vai gerar, então, se eu adicionar em água, vai gerar esses indivíduos. Beleza? E eu tenho que balancear. Só tem um cálcio. Beleza? Agora, eu tenho duas moléculas de NO3. Então, logo, vai ser 2 aqui. Beleza? Com isso, galera, a gente vê aqui que 1 mol de nitrato de cálcio forma 1 mol de íon de cálcio e 2 mol de nitrato. Tá bom? Então, ficaria i igual a q, que é igual a 3 mol. Por que 3 mol? 2 com mais 1 vai dar quanto? 3 mol. Correto? Dividido por quem? Por 1. Beleza? Por 1 mol, que é relacionado a isso daqui. Show? Então, isso aqui ficaria igual a 3. Beleza? Quarta e última fase da conta, a gente coloca essa daqui, ó. Tá? Que é onde a gente calcula a pressão osmótica. Beleza? Que seria o π. Tá bom? Então, para utilizar essa questão do π, eu preciso utilizar, então, o π, que é igual à molaridade, vezes R, vezes R, vezes T, vezes I. Beleza? Então, a pressão osmótica é igual a 1,22 vezes 10 menos 2, vezes a constante, que é 0,082, vezes 3,2,3, e vezes 3, que é o fator de Vanterhoff. Então, a pressão osmótica ficaria 0,969 atm. Beleza? Beleza? Então, essa daqui é a resposta da questão. Onde ficaria aí a questão da letra D. Tá bom? Viu que a questão é um pouco longa. Lembrando que esses conceitos, né? Na verdade, essas contas, elas não são muito abordadas em questão do Enem, não, tá? Só vou adiantar isso para vocês. Tá? A questão é que vocês entendam o processo. Tá bom? Então, galera, a nossa aula foi até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me envie mensagem e tire suas dúvidas lá na videoconferência. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.